Para o brasileiro, o namoro é como se fosse um casamento? Eu peguei esse riso de nervoso! Realmente, de verdade, não tenho nenhuma ideia como a gente vai começar esse vídeo, mas eu acho que o assunto é tão... Abrangente, né? Explicação para uma estrangeira. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Ursinha, que estudo português. Mas talvez vocês agora já perceberam que eu não estou sozinha. A gente tem hoje essa convidada maravilhosa, Paola Busoni, especialista em relacionamentos, psicóloga, sexóloga... Não, mas você é brasileira, né? Brasileira, então... Mas eu sou brasileira e eu vou... Então já é especialista em relacionamentos. E vou falar para vocês um pouquinho das experiências que eu tenho aqui no Brasil, né? Eu pedi, Paola, para me... Como que dizer? Explicar ou como funcionam algumas coisas aqui no Brasil. E eu vou dividir, pode ser, alguma coisa como funciona na Rússia. Então a gente vai comparar hoje, né? Ah, eu estou muito curiosa para saber como funciona na Rússia. Sério, de verdade, eu quero muito saber como é que é. A minha experiência é muito baseada do que eu vejo dos meus amigos e da maioria das pessoas, sabe, aqui no Brasil. É, que é bem diferente, eu acho que é, tipo, diferente de todo lugar do mundo, na verdade. Sim, não, o Brasil é única. Eu sempre falo assim, só para resumir. O Brasil é única. Alguma coisa pode ser, mas no final, o brasileiro, você vai identificar ele entre os estrangeiros. Ele vai ser diferente. Aqui é o Brasil. Então, uma coisa que eu vejo que é muito diferente é relacionada, assim, ao... O que é o estar namorando e o que é o estar ficando. Você já começou como uma coisa muito importante. É, porque eu acho que o Brasil é o único lugar do mundo que existe o estar ficando. Eu demorei, acho que, uns 15 minutos no mínimo, quando alguns amigos... Alguém me estava explicando o que é isso. Quando eu só cheguei e eu perguntei, ah, eles são casais? Não, eles ficam. Ficam onde? Aqui? Ficam. Imagina quando você ainda não fala português também e alguém te fala. Eles não é casal. Eles ficam. Caraca, é verdade. Ficam hoje? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que, tipo, ficam... Estrangeiro não entende. Não entendi nada. Não, nem eu entendo direito. Tem alguma coisa que até hoje eu não entendi. E depois, eles... Ah, ficam é um tipo de relacionamento. É um... É. E eu realmente demorei. Olha as ramificações, né? Eu costumo falar que o brasileiro, ele fica para poder saber se ele vai namorar. E o estrangeiro, ele namora para saber se ele vai casar. O brasileiro casar é uma coisa de você... Muito bem. Entendeu? É muito sério demais. É tipo, que casar... Se você fala sobre casar no primeiro encontro, alguma coisinha no segundo encontro, é algo tipo, tchau. A pessoa nunca mais vai te ver. Isso é a maioria dos relacionamentos aqui, né? É, não estou falando que são todos. Eu acho brasileiro bem casual, você não acha, não? Eu não. Casual, assim. Ainda mais para o Rio de Janeiro. Se tu for no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é a casualidade em pessoa. Tanto para relacionamentos, tanto para, tipo, assim, sair no shopping, ou sair no shopping tipo de chinelo, entendeu? É muito casual. E o brasileiro, ele tem muito isso, né? Esse negócio de estar ficando. Aí tem o ficar. Uhum. Existe o estar ficando. Peraí. E o estar ficando sério. Ainda tem esse o ficar sério? Já ouviu falar? Não. Acho que não. Eu não sei. Peraí. A segunda estágia foi qual? Como assim? Estou entendendo nada. Tá, peraí. O estar ficando e o estar ficando sério. O estar ficando sério é um namoro que ninguém assumiu ainda. É mais ou menos isso. Realmente é uma informação que precisa ser processada. Tem que processar. Exatamente. Primeiramente, vamos começar com coisas básicas. Esse conceito de ficar, de onde vem? Eu não sei como perguntar. É uma ótima pergunta. Tipo, a como você entende que você já fica como alguém? Vamos supor, vocês saíram, se conheceram, aí se beijaram. Pode não ter gostado, e aí cada um vai para o seu canto. Ou existe o tipo, estou gostando. Fiquei uma vez. É, exato. Mais um? Exatamente. É exatamente isso. É o tipo assim, ah, gostei, vou ficar de novo. E tipo, sair mais uma vez com a pessoa. Exatamente, porque quando você beija alguém, tipo, tem esse negócio de falar, tipo assim, ah, você ficou como uma pessoa. Só quando beija, já é ficante. Não. Peraí. Na Rússia a gente já casa, tipo, o próximo passo. Exato. Não, não, em todo lugar do mundo, tipo, nos Estados Unidos tem esse negócio, aí eles falam que é emocionado. O brasileiro, ele é assim, se você fica com a pessoa e você, tipo, gostou da pessoa e você quer ficar mais, você quer um relacionamento, você quer namorar com ela e posteriormente talvez ter filho, você é um emocionado. Você tá muito emocionado, entendeu? Você já tá querendo casar. Aí eles falam que os gringos, eles são emocionados, entendeu? Eu sou emocionada, desculpa. Você já passou por isso, assim, de você, tipo, se relacionar com uma pessoa e, tipo, aqui no Brasil, assim, e você ficar, ué, a gente tá namorando ou não tá? A gente tem um relacionamento ou não tem? Eu nunca falo nada primeira. Pessoal. Ela é esperta, ela não vai falar da vida dela. O riso de nervoso. Eu peguei esse riso de nervoso. Você tá toda vermelha. Você tá queimando. Porque é muito quente, né, em São Paulo. Eu sou muito cuidada, sabe? Tipo, até o parceiro não vai dizer alguma coisa o primeiro. Eu não vou falar. Até porque a cultura é super diferente e eu prefiro observar. E se alguém vai oferecer algo, eu vou pensar. Mas pular primeira, eu não gosto tanto. Mas eu entendi. Tipo, você beijaram, saíram, saíram segunda vez, talvez terceira também. Isso tudo... Isso é o ficante. E aí tem esse lugar, assim, onde você não tem compromisso com a outra pessoa. E aí vai depender de cada pessoa como lida com isso. Mas, assim, algumas pessoas, se você está ficando com alguém, não existe um compromisso. Então a outra pessoa, ela teoricamente pode ficar com outra. Viu? Não pode! Viu como no Brasil é diferente? Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgraça. Aí vai depender muito de cada pessoa. Eu, eu não aceito. Entendeu? Tipo, assim, se o cara está ficando comigo, ele está ficando comigo. Entendeu? Ah, você tem que combinar. Vai depender de cada um. Mas, tipo, quando você está ficando com uma pessoa, não tem esse compromisso. Tem pessoas que estão se vendo, estão se encontrando, mas também estão se encontrando com outras. Para com isso. Entendeu? Se você está fazendo isso, você não vai para o seu. Aí, agora... Desculpa. Não, brincadeira, brincadeira. E aí vai até o momento da pessoa pedir namoro. Pediu namoro, o negócio ficou sério. Ah, tem que pedir namoro. Tá vendo? Aí... Você geralmente pede namoro. É. Existe um pedido oficial. Normalmente é o homem, mas também algumas mulheres, elas também pedem e tal. Existe um consenso. Tipo como é casamento, entendeu? Sim, sim, sim. Para o brasileiro, o namoro é como se fosse um casamento. Por quê? Eu não sei. Mas o namoro... Eu não sei. Eu não faço uma ideia. Você explica por que nos comentários. Ficar é como se fosse namoro em russo. A namoro é como se fosse já casamento na Rússia. É. Pelo que eu entendo, é isso. Pelo que eu observo... Você está observando toda a sua vida. É, eu estou toda a minha... Eu lembro que antes de eu namorar, né, quando a gente estava nesse ficando, eu comecei a pressar ele, tipo assim, cadê? Quando é que ele vai me pedir um namoro, sabe? O que que está acontecendo? Aí minha amiga, ela falou assim, então, Paola, é que aqui no Brasil... Espera, mas você é brasileira, né? Eu sou brasileira, mas assim, eu tenho uns hábitos não muito brasileiros. Mas como eu nasci no Brasil, eu já entendi. Só que às vezes eu preciso de uns amigos também para falar, então, Paola, lembra? Dica. Lembra? Que você está no Brasil? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Aí ela falou, cara, isso lá fora é mais desse jeito, né? Tipo, você estica com uma pessoa, você já tem um compromisso, não sei o que lá. O brasileiro tem essa, entendeu? De esperar, para ver se é isso mesmo que ele quer. E aí tem essa coisa de, tipo, relacionado ao qual seria a outra palavra. Acho que relação sexual. Fazer amor. Não sei. Fazer amor tudo. Como certeza pode. É que fazer amor é muito romântico. Para o brasileiro, fazer amor é muito romântico, entendeu? Fazer amor é, tipo, assim, é uma coisa até meio antiga. É uma coisa meio, tipo, os nomes da voz, entendeu? Brega. Tipo, fazer amor para a maioria dos brasileiros. Assim, Brasil, paixada. Moderna. Entendeu? Do primeiro, primeiro mundo. Já tudo inventado. Ainda não chegou. Indangível. No resto do mundo, ó. No Brasil, já as pessoas estão praticando. Já está assim, galera. Já passou até. É. Nesses 10 minutos do vídeo. Está explodindo a cabeça dela. Sim, eu aprendi mais do que nos 4 anos morando aqui no Brasil com você. Então, a gente tem fico. Depois a gente fica sério. Aí depois a gente namora. Mas entre ficar sério e namora, tem que combinar. Vocês estão se conhecendo, entendeu? Você tem um período bem longo de teste. Tanto que se você for ver, os casais, eles falam assim. Ah, a gente está namorando há, sei lá, 7 meses. Mas que a gente está ficando, a gente já está ficando há, tipo, um ano. Entendeu? E se é conhecendo mais 2 anos. É, tipo isso. É muito comum as pessoas estarem nesse ficando por, tipo assim, 3 meses. E depois pedirem namoro. Depois começarem a namorar. É o contrário. É o contrário do casamento. Sim, 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 sim. Não, você está certa, absolutamente. O conceito de ficar não existe na Rússia. Não combina, é claro que não combina com os russos, com a ideologia russa e todo esse comportamento. Por isso eu até demorei para entender como que funciona. E porque isso é diferente do namoro. Porque para o brasileiro, o namoro já é casamento, quase. É, exato. Sim? Já é quase um casamento. Tanto que tem muitos casais, que eles começam a namorar e vão morar junto. Tanto que se você for pesquisar, né? A gente chegou a pesquisar. A gente chegou a pesquisar aí, tipo, que os casais, como é que é? Eles casam entre 20... A idade média de casamento no Brasil. Acho que era 27 ou 32, alguma coisa assim. 27 no Brasil e 32 em São Paulo, no estado de São Paulo. Isso no cartório, né? Tipo assim, escrever, registrar de casamento. Mas assim, as pessoas vão morar junto antes, entendeu? Tipo, já praticamente casam antes. Existe uma parte do Brasil, uma parte do Brasil que é muito tradicional, sim. Mas eu acho que a maioria, a maior parte, não tem tanta essa tradição, sabe? Tipo assim, de ir logo no cartório, registrar e tudo mais, assim. Talvez já passou esse momento, mas eu vou fazer agora esse disclaimer que a gente está aqui hoje generalizando. Com certeza tem os casos individuais. Quem casou com 90 anos. Ai, minha mãe, não sei o quê, estava namorando mais. Minha amiga menos. E sempre tem alguém que fez diferente. Mas a gente agora vai tentar falar mais sobre... Como em geral, falo. Só porque o Brasil é um país multicultural, né? Sim, sim. Então tem um monte de tipo de cultura, então não dá pra gente... Mistura, muita mistura. E na Rússia também, no mesmo tempo, tem grande mistura. Especialmente, diferença muito forte nas religiões. Parte mais religiosa, muçulmana, eles casam muito cedo. E por isso, eles mudam muito a estatística no país em geral. Porque eles casam mais cedo. Na Rússia Central é mais desenvolvida. Menos efeito de religião. E as pessoas casam mais tarde. Não tão tarde como aqui em São Paulo, 32 anos. Com 32 anos na Rússia, só todo mundo está casado. Só está pensando no terceiro filho, ou alguma coisa assim. Mas, de novo, olha, eu estou também generalizando. Porque eu não posso falar da minha experiência. Eu tenho já 31 anos e nenhum filho não encontrado aqui. Porque, às vezes, alguém faz alguma coisa diferente, mas a maioria é assim. Mas eu já posso dizer que nem a maioria, nem a pequenaria, ninguém fica na Rússia. E quando eu encontro alguns amigos russos aqui que moram no Brasil, a gente fala, é claro, que, ô, esses brasileiros, eles fazem isso, isso, isso. E sempre no Canoeira você tem... Você já ouviu sobre o conceito do namoro? Como é essa conversa entre vocês? Eu também estou curiosa pra saber. As pessoas são chocadas. É claro que os russos que mudam pro Brasil, eles geralmente são mais modernos, né? Eles já viajam, eles são com mente aberta, já moram aqui há algum tempo. Então, ninguém critica. Não, no jeito... Nossa Senhora, que isso? É um picado? Eu estou passada, chocada. As pessoas não falam. Mas, eles ficam chocados. Claro que mesmo você sendo um russo já aberto e moderno, ainda dentro de você tem alguma coisa, tipo, que fala... Você não vai pro céu. Mas relacionada ao quê? Tipo assim, a relação sexual antes do casamento, antes de um relacionamento... Relacionada de tudo, porque é um pedacinho de conservatismo, como eu dizia? Conservadorismo. Você o quê? Espera aí. Conservadorismo. Conservada. Não. Vadorismo. Vadorismo. De conservador. Não entendi nada. Tá bom. Faz sentido. Faz sentido. Eu acho que cada russo ainda tem um pedacinho de conservadorismo. Ó, linda. Que fofa. Tentei meu melhor. Por causa do que a gente era criados por as pessoas da União Soviética. Nossos pais são da União Soviética. O país onde não tava existindo... Relação sexual? Isso mesmo. Miserável. Relação sexual. Por quê? Mas eu tinha essa expressão que era tipo uma meia brincadeira. Durante o período da União Soviética, tava proibido se beijar nos filmes. Tem os beijos nos filmes soviéticos. Se você vai assistir, existe até um tipo de beijo soviético que se chama. Porque os heróis nesse filme, eles se tipo... Ó, agora a gente vai beijar. E ele se abraça, mas assim... Isso, isso é tipo beijo. Enquanto no Brasil, minha filha... Tem um gênero. Eu não sei se pode falar no vídeo, né? Tipo... Não, é melhor não. Mas todo mundo já entende, acho que... Não, o tipo de filme que fazia sucesso no Brasil, nessa época. Que é filme adulto. Chanchada. Chanchada? Chanchada. Depois você pesquisa. Chanchada. É... 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 Eu vou ter uma noite interessante. Vai. Parece que hoje. Brasil é o país das possibilidades. É... Passível... É possível tudo. É... Informação... Então você entende, e agora eu entendo, que a diferença de quais tipos de pessoas eram nossos pais, as pessoas que têm hoje 50, 55, 60 e mais, na Rússia. Isso foi o maior momento íntimo que eles viram na TV. Porque... E não vinha coisa de fora, né? Então... Não, era proibida. Ah, e você sabe... As primeiras coisas de fora que eram permitidas na TV? A escrava Isaura. Então a escrava Isaura, ela meio que é vídeos para as pessoas mais adultos, só. Porque na escrava Isaura já as pessoas se beijaram e até caíram na cama e eu já não lembro o que estava acontecendo mais lá. Mas as novelas brasileiras eram uma das primeiras coisas. Porque a escrava Isaura passou na TV na Rússia ainda durante a União Soviética. Agora eu fico pensando qual era a intenção deles, né? Em trazer justamente esse tipo de conteúdo para lá. Porque no final, na verdade, no final, esses últimos 5 anos da União Soviética, tipo... Acabou a União Soviética em 91. Já não era tanto... Tudo tão fechado, tudo tão proibido. Mas não é isso, é assunto, assim. Eu só queria dar o contexto. Porque às vezes as pessoas não contam esse fator importante da pedagogia da União Soviética. Essas pessoas que moravam lá, eles ainda estavam vivos. Pra eles é uma coisa tipo... Quando você era criança e alguma coisa passou na TV, a sua mãe estava fechando seus olhos? Minha mãe estava até trabalhando. Nem sabia. Minha mãe fechava meus olhos. Ou ela começava a falar que tem que fazer alguma coisa na coisinha agora, bora! E é até constrangedor, né? Como o Brasil é um país muito multicultural, existe sim uma parte da população que tem um pouco desse conservadorismo. E eu acredito que são pessoas, né? Como eu, por exemplo, né? Que tem uma descendência europeia. Ah! Então existe esse certo conservadorismo. Assim, a minha família, ela é... É uma família... A minha família é uma parte italiana e a outra parte portuguesa. Pra mim também, tipo, já tinha essa coisa mais... Apresentaram o namorado. No meu caso, também foi um caso, assim, um pouco à parte. Porque eu cresci numa família que é recente a vinda deles aqui pro Brasil. Então tem um certo conservadorismo. Eu cresci com esse certo conservadorismo também. A gente aprende a lidar, né? A gente aprende a entender como a maioria aqui é, né? Aqui no Brasil é... É... Você conhecer uma pessoa num aplicativo. Como é que é? E vocês se encontraram? Vamos desenhar aí como seria um encontro russo. Como seria? Muito interessante que você agora falou... Por exemplo, vocês se conheceram no aplicativo. Você nem perguntou se os russos usam aplicativo. Usam. Mas nem tanto. Aqui o Tinder bomba. Não. Na Rússia o Tinder acho que não ganha muito como os usários. Tipo, eu nem tinha. E eu tenho uns amigos que também nem tinham. Eu tenho só alguns amigos que estavam usados, não sei o quê. E acho que pode ser ao meu redor... Existe um casal que se encontraram no Tinder. Os outros, todos, não. Talvez coisa mais comum, mais super comum é a universidade. É... E eles casam mais cedo, né? Por isso. Como você falou. Sim, sim, sim. Ah, entendi. Eles acabam a faculdade com 22, 23 anos. Se eles se encontraram só no final desse período, eles podem estar namorando mais uns dois anos. E depois, geralmente, as pessoas realmente casam... E isso eu ainda falo de cidades grandes. Em cidades pequenas, talvez até mais cedo ou até as pessoas não entram na universidade, pode ser, acontece. Mas é isso. Um russo geral se casa mais ou menos com 25 anos depois da universidade com sua colega, seu colega da universidade. Talvez outras opções é trabalho. Essa nova formação das pessoas que querem... Gostam de viajar, que querem aprender mais, não querem casar na hora quando você só saiu da porta da faculdade, né? A gente até tinha uma crise das pessoas que têm 30 na Rússia porque eles não entendem onde encontrar alguém. Os aplicativos não são tão comuns. A universidade já foi muito tempo atrás. No trabalho, eu trabalho de casa. Tá bom. Vou dizer que eu também era entre as pessoas. Por isso eu saí tão fácil para o Brasil. Não podia encontrar ninguém na Rússia. Não, tô brincadeira. Mas eu tinha esse perigo. Mas é um desafio para a gente que trabalha online, né? Sim, sim. O meu namorado eu conheci, tipo assim, no meu aniversário porque eu saí com as minhas amigas, entendeu? Ah, legal. Para comemorar o meu aniversário, acabei conhecendo ele. A gente usa essa dica que é faz o que você gosta e nesse processo você vai encontrar alguém quem também vocês têm interesse juntos ou vai para o lugar que você gosta ou vai fazer o que você gosta e tal. Um hobby. Sim, sim. Meus amigos usam realmente essas dicas. Nossa, vocês têm tantos aplicativos. Até eu ouvi. Você me fala se é verdade. Eu ouvi dizer que vocês têm aplicativos que são não para namorar, não para encontrar um namoro, mas para encontrar alguma diversão. Só para uma noite é só. Eu acho que o Tinder virou isso aí. Eu ouvi que tem algum outro aplicativo com outro nome, não lembro. Juro, não lembro. Eu, na algum rolê, um amigo meu estava ficando no celular e eu, tipo, ah, o que é isso? Você vai pirar, russa. Não é tipo um aplicativo para pesquisar, para procurar alguém para uma noite só. Você sabe o nome do aplicativo? Não, eu vou perguntar e te falo. Não é para mim, não, mas é que não é para mim. Desacanagem, não é brincadeira. Aham, sim. No Brasil, essa indústria de... Não sei o que, mercado de ficar, namorar, sair, jantar, não sei o que. Relacionamento casual. É riquíssima. Isso é muito diferente também. Para mim era muito diferente. Mas eu entendi que as regras são só na sua cabeça. E você pode gostar ou não gostar, só o que você faz mesmo. O que outras pessoas fazem é negócio deles. Exato. E por isso eu também, eu acho que agora eu já não fico chocada se alguém me fala alguma coisa. Eu muito mais fiquei livre aqui no Brasil com todos esses relacionamentos. Porque no Brasil não tem jeito. Você vai dizer agora que... Mas ainda tem pessoas que querem saber tudo, que querem fofocar, que querem julgar e tudo. Mas eu te juro, muito menos do que na Rússia. Na Rússia eu acho que as pessoas gostam mais. Por exemplo, o Big Brother Brasil, né? Agora tá bombando. É praticamente um programa de fofoca. E tipo assim, é um lugar que parece, não tenho certeza. Que é o lugar que mais faz sucesso Big Brother Brasil é no Brasil. Eu acho que sim. Na Rússia ainda não existe. As pessoas não sabem o que é. Eu acho que o brasileiro tem muito essa cultura, assim, de falar do outro, da fofoca. Isso é, sabe, um jeito de julgar e fofocar alguém. Porque é permitido, é feito por isso. Tipo, interessante, vocês trouxeram o nível da fofoca e, tipo, julgamento de alguém em outro nível. E pagados, eles pagados por isso. Não sei como funcionam. Minha filha, demais, viu? Nossa. O vencedor ganha um milhão. O que? Eu acho. O que a gente tá fazendo aqui? Bora! Ai, que papo bom, minha gente. E eu sei que você já está no espelho de segunda parte, né? Estou curiosa sobre a sua opinião desse assunto. Fala tudinho nos comentários. Eu vou ler com atenção e, com certeza, e eu e Paola, a gente vai responder. E até a próxima parte. Rumo à parte 2. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.